Ao som do hino nacional executado pela banda da Polícia Militar, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Minas e de Poços. O destile foi aberto pelo tiro de guerra seguido da Corporação da Polícia Militar. No carro dos ex-combatentes, desfilou Gonçalo Colhado. As crianças e jovens do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, também desfilaram. As frotas da PM, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Guarda Verde, SAMU e DME, também passaram pela Praça Pedro Sanches. Logo depois, começou o desfile com a banda Mirim da Escola Municipal José Avelino de Melo. E com a banda da Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueira. Adultos e crianças acompanharam o desfile, alguns em espaço privilegiado. O carro tunado foi uma atração à parte. O Real Motoclube também marcou presença. O desfile prosseguiu com os participantes do projeto ABB Comunidade. E com as bandas das escolas municipais. Dona Mariquinhas Brochado e professor Edir Fraia. Mais uma vez, o Colégio Municipal Doutor José Vargas de Souza também desfilou no aniversário da cidade. O desfile foi interrompido por manifestantes que, com cartazes nas mãos, protestavam contra o possível aumento do preço da passagem de ônibus. De dois reais e cinquenta centavos para três reais. Policiais militares e guardas municipais fizeram um escudo humano para impedir a passagem dos jovens. Depois de alguns minutos, o prefeito Paulo César Silva fez um pedido para acabar com o impasse. Eu queria pedir ao inspetor da guarda, inspetor Vasco, que autorize a manifestação passar. O grupo, então, seguiu para a frente do palanque. O objetivo dessa manifestação hoje é pacificamente chamar a atenção da população de Poços de Caldas para que não ocorra um novo absurdo, que é o aumento da tarifa. Nós somos um movimento que ama a Poços de Caldas, que respeita essa cidade e que precisava chamar a atenção da população para que isso não volte a acontecer. Eles também reivindicam uma cadeira na Comissão Municipal de Tarifas. Entre as nossas reivindicações são a realização de audiências públicas toda vez que for subir a passagem, além da participação de trabalhadores e estudantes na comissão responsável pelas tarifas. Os manifestantes ganharam o apoio da população que prestigiava o desfile. É certinho, tem que fazer porque é a passagem mais cara do Brasil. É um roubo, é circular e ir para R$ 3,00. Mesmo R$ 2,50 já está muito, entendeu? Imagina R$ 3,00. E as pessoas, uma família, como é que faz? Eu acho um absurdo, certo? Já devia ter outras concorrências. Mas como a política é política, então quem sabe agora, no ano que vem, quem sabe muda alguma coisa. Protesto feito, o grupo deixou a pista e seguiu até o coreto da Praça Pedro Sanches. O desfile foi finalizado com a banda da Escola Municipal José Avelino de Mello.